Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelim, bora falar de um assunto muito pertinente à realidade do Cruzeiro hoje, que é a transformação do Cruzeiro em Clube Empresa. A gente sabe que a lei sequer foi votada ainda, mas isso vai acontecer no final desse mês, então a cada dia que passa essa parada de Clube Empresa é algo que vem se tornando mais palpável e o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues já deixou bem claro, transparente e cristalino que é o objetivo dele, tornar o Cruzeiro em Clube Empresa. E aí cabe a gente discutir os pontos negativos, os pontos positivos, pode ser bom pela captação de recursos, pela arrecadação de dinheiro, mas pode ser ruim também pelo fato de, se houver uma má administração em sequência, o Cruzeiro pode chegar à falência realmente, tem também a questão de pagar mais impostos. O Cruzeiro hoje, enquanto uma sociedade sem fins lucrativos, ele paga 10% da carga tributária e quando se tornar um clube empresa vai pagar 30%, então é bastante a diferença só com relação à questão dos impostos, mas é um assunto que assusta a todos nós torcedores ainda que não temos tanto conhecimento sobre esse assunto, ele é muito complexo, bastante burocrático, então a gente sabe sobre as pesquisas que a gente faz, sobre as entrevistas que a gente vê, nada mais além disso. Então, eu achei pertinente trazer alguma das falas do nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues, que participou de uma entrevista na TV Senado justamente sobre esse assunto do clube empresa. Então, separei as falas pertinentes dele aqui que eu achei interessante e abre aspas nesse momento para as falas do nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues. A meta do Cruzeiro é ser o primeiro clube empresa nos modelos da lei que tramita no Senado e tenho certeza que a grande vantagem vai ser a captação de recursos mais segura no mercado. Nosso projeto é, assim que comprovada a lei, a gente transformar em clube empresa. Estamos com a EY Ernest E. Jung, que é uma consultoria para poder instaurar esse modelo. A gente confia muito que será positivo para a gente e para os clubes em geral, para captar recursos de forma mais segura. E ele falou ainda, o Cruzeiro, certamente, até pelo nosso estatuto, na SA do futebol, o clube continuará sendo sócio de pelo menos 51% das ações. É óbvio que vamos manter o nome, as cores, em respeito à nossa tradição. Cada um que adotar esse modelo vai ter que saber como lidar com a sua torcida. E ele enfatizou, mais uma vez, os benefícios. Nós temos que pagar as dívidas, temos que pagar de qualquer jeito. A gente não pode deixar de pagar. Mas a forma mais segura de captação de recursos é essa, através do investimento em ações de sociedade anônima do futebol, que é a SAF, que vai ser votada no Senado. A partir do momento que tenho a possibilidade de negociar minhas ações e tenho grandes ativos, como o contrato de TV, bilheteria e sócio-torcedor, a grande vantagem é essa, captação de recursos. E o investidor entender que isso vai ser uma forma dele recuperar o dinheiro depois. Então, ficou claro e evidente aqui que o nosso presidente enfatiza bastante a questão da captação de recursos, mas ele frisou algo aqui muito importante, cara. Ele falou aqui, é óbvio que vamos manter o nome, as cores, em respeito à nossa tradição. Cada um que adotar esse modelo vai ter que saber como lidar com a sua torcida. E isso aqui é algo muito importante, pessoal, porque eu vi em entrevista aqui no YouTube, no canal Cruzeiro Nostalgia, do meu brother Gilmar Júnior, depois vale a pena vocês conferirem lá, um advogado especializado em direito desportivo falando exatamente sobre isso. O Cruzeiro disse que pretende manter 51% das suas ações e isso faz ser possível manter as cores e a tradição do clube, nome, cores, escudo, enfim. A partir do momento que você mantém 51% das ações, você se resguarda em não perder a sua identidade, nome, cores, escudo. Mas a partir do momento que você já abre mão apenas de 49% das ações, isso limita também a arrecadação de receita. Então pode ser algo aí que seja controverso. Se o Cruzeiro quer arrecadar um grande montante de dinheiro, talvez não é interessante manter 51% das ações com o próprio clube. Mas, por outro lado, se a gente abrir o capital na Bolsa de Ações, por exemplo, hoje, se você tiver uma conta na Bolsa de Valores, você pode comprar uma ação do Magazine Luiza, uma ação do Banco Itaú, de qualquer outra empresa que esteja lá. E caso esse seja o objetivo do Cruzeiro, abrir ações na Bolsa, ele vai ter que se dispor desses 51%. E com isso, a arrecada abre margem para arrecadar mais dinheiro, mas, por outro lado, fica suscetível a quem passar a administrar o clube ter o poder de mudar a identidade visual do Cruzeiro, como nome, cores, escudos. Então é algo muito complexo. Tem a questão da carga tributária também. Cruzeiro hoje paga apenas 10% referente a impostos. E a partir do momento que se tornar um clube empresa, vai passar a pagar 30%. Então há um aumento nessa carga tributária bastante considerável de 10% para 30%. E são só alguns dos pontos com relação a essa parada de clube empresa. Por isso que eu sempre digo que é um assunto mais complexo, muito delicado. São muitos prós, mas muitos contras também. E aquele negócio, né, cara? Um time de futebol hoje, para falir, é muito difícil, porque tem muitas regalias, a mamata come solta, a parada da transação tributária que o Cruzeiro fez permitiu que a gente diminuísse a nossa dívida em 150 milhões de reais. E eu não sei se quando o clube empresa a gente vai ter todas essas artimanhas para driblar o fundo do poço que a gente se encontra. Quando o clube empresa, a responsabilidade imputada é totalmente diferente. Se for mal administrado, como a gente tem sido nos últimos anos, gestão de Gilvan, a gestão do Wagner Pires e essa própria gestão de Sérgio Santos Rodrigues, se o Cruzeiro passar a ter uma sequência de péssimas administrações, é muito provável, sim, de vir à falência. E talvez, se o Cruzeiro já fosse clube empresa há alguns anos e se encontrasse nesse estágio que nós estamos hoje, talvez nem Cruzeiro existisse mais. Então, por isso que eu acho um assunto muito complicado da gente discutir. E eu estou tentando, comecei hoje as tratativas para tentar trazer um advogado especializado em direito esportivo para a gente poder discutir isso com uma pessoa que possa elucidar nossas dúvidas. Mas eu achei pertinente trazer isso em vídeo porque é o futuro do Cruzeiro. A gente pensa que a gente vai se recuperar na modalidade que nós estamos hoje, mas o nosso presidente pretende, sim, tornar o Cruzeiro um clube empresa. Então, eu acho que é muito importante a gente já ir se aprofundando nesse assunto para cada vez saber mais e conseguir questionar também as decisões do Cruzeiro. Acho que, mais do que nunca, a torcida deve ser presente e deve ter consciência de tudo que envolve o Cruzeiro e o seu futuro. Mas é isso, deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que é interessante o Cruzeiro se tornar clube empresa? Dá para arrecadar mais dinheiro mesmo? Não dá? É interessante abrir o capital para ter ações na Bolsa de Valores? Enfim, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista para que assim a gente possa sempre continuar trocando essa ideia sem ler o ler de torcedor para torcedor. E, se possível, deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho. E lembrando que às 10 horas da noite tem live aqui para a gente poder repercutir tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro, poder conversar sobre clube empresa, resenhar, enfim. É a nossa hora, beleza? Então eu fico por aqui. Um abraço. Tamo junto. É nóis.